Poderia tirar a camisa, please? Não. Puta, não tem o Kha'Zix. Pimbi manda um doble bíceps a E pra dar aquela inspirada na Academar. Mandei o One Bíceps aqui pra você. Não acha a Lili é bom contra a Chaco? Ah, dá pra jogar. Eu sinto medo. Você vai jogar duas gratolas? Vou jogar até perder. 24 horas de live. Eita, ele sortou galinha. Puta que pariu, grátis. Ih, ele pegou level 2? Pegou. Eu tenho Smash ainda pra me curar. Cara, você pode começar a terminar a babando ou você pode? Kade a animação Pimp. Kade o sorriso embaixo da sombra da Sinariga, o seu meu amigo. Mano, ele startou galinha, velho. Que Chaco troll do caralho, velho. Quando ele soltou um Tomei IK com 6 hits. Nossa, ele vai pegar dois Arungas grátis. Ah, ele tá aqui. Eu já, mano, tirei o primeiro gancho dele no mid. Sakali. Nossa, joga bem a Sakali, hein, cara. A gente usa o domínio do herói, cara. Tomou um crise de lei, né? Cara, eu fico três meses de gelar low, os caras continuam horríveis, mano. É impressionante. Curei, papai. Deu bom, hein? Ah, Gratola. Pelo amor de Deus, você tá do com Pimp e Pimenta. A lenda. Grátis, seus netos vão conhecer Pimp e Pimenta. Volta a fé? Ou você não pretende ter filhos e netos? Ah, pretendo, né? Mas sozinho não dá, né? Ah, mas uma hora vai acontecer. Fica tranquilo. Mas a parada é que eu estaria eternizado como uma lenda. Ah, matar o bobinho aqui, né, pai? Salve, naribudo. Vê se é foda, TMJ. O Nokia é mó roubado, mano. Vai o Pimp, as Gratola. Pô, o quebra-passa ainda dá aquele dashzinho ou já mudaram? Acho que dá, né? Eles vão mudar isso. Ah, acho que eu tinha ouvido falar que sim. Não sei. O que é? O Drake é deles? Tem cinco caras bot? Pim. Pim. Menta. Tava no Prata 1 e caí pro Prata 4 em quatro dias. A culpa é minha. Sim. O time não dá pra carregar de chaco no Prata. Dá. Ó, tem oito. Nove, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mais. Deixa mais uma aqui, rapidão. Só não pega o Wave. Meu, aí você tá trolando. Por quê? Você acha? Sim, ia dar bola o seu back pra mim. Você trolou. Ai. Elas por elas. Foi bom. Foi bom que você pegou a segunda kill. A gente joga um 3-1 esse game aqui. E o cara ali não pode feedar, não. Então perdeu. É, que tipo, como eu puxo rapidão, ela ia perder essa Wave que eu roubei de você, entendeu? Então, ia ficar no 0x0 no mid e ia pegar uma Wavezinha. Ó, o chaco tá aqui. Eu tenho o ult pra te dar follow up agora. Quer que eu suba? O coleguinha se matou, pô. Eu tenho o ult, mas... Vamos, vamos, vamos. Você tá bem, né? Mata os dois. É, o chaco conseguiu dar B. Nossa, trolei. Caralho, tem à toa a Gratola. Porra. Geraldo tá por ali. Já armou. Bem na torre. Daquele B maroto. O que eu build aqui, Gratis? Sei lá, mano. Errei? Eu sei o que eu build aqui. Nossa, não faço ideia do que eu build aqui. Muito obrigado pelo subir, Claudinho. Saudades do Pimp. Top 10. Ah, vou voltar, pô. Ah, o colega flechou ali. Ué, eu boto só que a gente start isso aqui. Vamos virar no chin? Boa, Gratis. Boa, Gratis. Boa, Gratis. Não dá caralho. Eu tenho ult, a gente dá Ivacali. Vou pegar a galinha primeiro. Eu tenho ult já. Mano, esse xixim tá muito louco, né? O que que eu build, é, chat? Quem manja aí? Tá ali, cara. Noooos, vai se botar. Mano, que porra é essa, velho? Eu tenho ult, eu te boto em 40. Mais. Caralho, o cristão ficou forte agora. Tô tentando ficar por trás aqui. Tá? Puxa lá pegar as kills, né? Na orquilete game, cai bastante. E aí, Paulinho Mitolino? Bravo. Conhece o Paulinho Mitolino ou Gratis? Paulinho Mitolino? Conhece não, cara. Ele tá aqui, vendo a nossa gameplay, nosso dueto. Pode. Salve, Paulinho. Olha aí, Paulinho. Tá com a moral, hein, pai? Pô, você mora em Curitiba, né? Mano, eu fui pra Campos do Jordão no dia dos namorados. Mano, e é frio pra um caralho, mano. Curitiba também é frio pra um caralho, né? É mais frio Curitiba ou não? Ah, eu acho que é um frio diferenciado, tá ligado? Nossa, céu. Campos do Jordão é mais alto, né? Mano, eu sei que é o, mano, o melhor ar do mundo, que eu já respirei e foi lá, velho. Ué, ó o Chaveirinho. Pô, knock com esse item aqui, é mal broken, mano. Nunca tinha feito. É isso, me ajuda aí, Gratão. Ih, tô vivasso. Ó o Chaveirinho, veio junto? Caralho, eu tava escrevendo, mano. Eu ulti já de novo. Vamos fazer esse drink resetar pro Baron, olha, nasce uns 30 segundos. Peguei no taunt. Alguma vez na sua vida você já jogou LOL de tela presa? Uma merda, né? Mano, eu tentei jogar uma vez de tela presa direto, é impossível. Não, é... Ah, os caras devem ser render. Você vai dando o quê e a tela vai mexendo, mano? É horrível, você tem que... O LOL você tem que tá olhando, olhando pro... Mexendo a sua tela e olhando o que tá acontecendo ao seu redor 24 horas por dia, tá ligado? Quer aprender a jogar xadrez? Hoje não. Beleza. Cara, eu sei jogar xadrez, mas hoje eu não tô afim de jogar xadrez. Sabe jogar xadrez, mas você não tá afim de jogar xadrez. Eu tô com meio que dor de cabeça hoje. Acho que em xadrez você tem que ficar pensando, vou ficar com dor de cabeça. Vocês tão... Vocês tão louco, cara. Aqueceram de vez, né? O Junkies, ele aperta um botãozinho que destrava a tela quando eu quero olhar o mapa. Busquei aqui. Tchau, 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 tchau. O que é isso?